Aquilo não é lua, gente. A verdadeira lua sai à noite. Tem alguma coisa estranha aqui. Muito bem, Cici. Chegou, mamãe. Ei, crianças. Olhem aquela linda rocha brilhante no céu. Você não vê isso todo dia. Você viu isso, Bob Esponja? Bob Esponja? Queijo verde, queijo verde, queijo verde! Ah, Bob Esponja! Patrick? Ouçam todos vocês! Fiquem longe da luz! A luz é ruim! Corra pra sombra! É tão romântico. Meu gemizinho, me dá uma bitoquinha. Sabe que eu não resisto a um bom beijinho. É, sai de casa e dá só uma olhada nessa lua incrível. Alô? 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 Pera lá! Alô? Alô? Pera lá! A lua verde está transformando todos em peixes selvagens! Será que eu sou a única que sobrou? Oh, quem quer que tenha sido o último a usar esse banheiro é um selvagem. Me põe no chão! Sangue! O que está fazendo? Ah, isso dói! O que significa isso? Fica na sombra! Eu exijo uma explicação! Eu vou te dar uma agora, Lula Molusco! Alô? Narrador francês falando? Ei, francês! Sou eu, a Sandy! Ah, Sandy bochechas. Como vão as coisas? Ah, não vão muito bem, francês. Quem sabe tem uma... Não diga mais nenhuma palavra. Eu passei o dia todo monitorando o comportamento da lua verde. Ela se chama lua de Netuno. A cada cem anos, ela transforma todo mundo da fenda do biquíni em peixes primitivos por duas horas. Duas horas? Até se colocar em outro vulcão e ser destruída. Caramba! Sabia que era natureza! Que alívio! Agora vou manter o Lula Molusco na sombra durante duas horas. Ufa! Obrigada, francês! Ah! Eu vou pra casa me esconder! Cada cefalópode por si... Ah, francês, eu te ligo depois! Lula Molusco, deixe ficar na sombra! Socorro! Lula Molusco, não! Ah! Tchau! Ai, meu Josefa! Você não vê isso todo dia! Transcrição e Legendas Pedro Negri